Fala aí povo bom, bananado aqui Bom, você que anda com dor de cabeça Ou com a vista cansada de ficar muito tempo olhando pra tela Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como ativa o filtro de luz azul Ou a luz noturna, né, no computador diferente do Android Você vai vir aqui em configurações, ó Vai vir aqui em sistema, depois em tela Depois você vai clicar aqui, ó, luz noturna, tá vendo? Ó, só você clicar aqui em ativar agora Eu gosto de deixar 65 pontos, né, que ela não fica tão... Azul nem tão amarelado E aqui embaixo eu deixo desativado É só agendar, esse agendar aqui Porque eu gosto de deixar ele ativado direto Então espero que o vídeo ajude vocês aí Pra conseguir passar mais tempo na frente do computador Fui!